Tá vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar Foi um templo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me enxergo um cidadão E me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido, na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio, eu não posso olhar no prédio, que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhar Lá eu quase me arrebento, pus a massa de cimento, ajudei a rebocar Minha filha inocente, vem pra mim, toda contente, vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu em cruz a me dizer Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o batal, enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem que hermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá quem Cristo me disse Rapaz, deixe de doer-se Não se deixe amedrontar Fui eu quem criei a terra Enchi os vinhos, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enchi os vinhos, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas Eu também posso entrar Obrigado.